Para se visualizar melhor o significado de 500 mil óbitos por Covid-19 no Brasil, esses números podem ser comparados ao desaparecimento de uma Sorocaba inteira nos anos 2000, quando a cidade registrava 500 mil habitantes pelos números do IBGE. A morte do jornalista André Canevale Rezende neste fim de semana coincide com o recorte de vítimas fatais da doença. É como para se lembrar que o Brasil enfrenta uma realidade que poderia ser diferente se não liderasse uma lista de incapacidade política e burocracia em priorizar vacinas. Em Sorocaba, em apenas um dia, 244 novos casos foram confirmados no último sábado. A cidade ultrapassa a taxa de letalidade do próprio país, que hoje é de 2,8%, enquanto Sorocaba registra uma taxa de 3,1%. Ao ultrapassar a média nacional, os números provam que a pandemia insiste em continuar lotando UTIs, com uma média de 93% de taxa de ocupação nos hospitais públicos e privados locais, um índice considerado alto, que reforça a necessidade cada vez mais do uso de máscara, álcool em gel e distanciamento social. Mesmo com 64.746 recuperados da doença até agora, milhares desses sorocabanos terão que agora administrar sequelas físicas, emocionais e psicológicas. No Brasil, dos 500 mil óbitos, Sorocaba se encontra em um cenário onde a curva de contágio do vírus ainda não demonstra sinais de queda. Então, vamos lá.